Uma vez me perguntaram quando eu soube que era você, e eu respondi, que sempre sou. Sim, por incrível que pareça, eu sempre soube que você seria a pessoa que tornaria meus dias mais felizes e que eu construiria uma família. Para a maior festa da vida, quem convida é o amor, o céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar, quero é encontrar meu par, pra minha dança começar. Acredito que desde o dia que eu entrei de Penetra na sua festa, como diz você, entrei na sua vida e foi para o meu coração. Nós somos muito diferentes, mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito. Porque a gente se complementa. Você com seu jeito calmo, e eu um pouco impaciente. Você muito carinhoso, e eu um pouquinho grossa. Você com sua coordenação péssima, e eu dançarina do Faustão. Mesmo eu sendo muito chata, você nunca desistiu de mim. Você é a luz que me predispai. Afinal, é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Seguro a minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Você me deu bem. Há seis anos minha vida mudou completamente. Ainda que eu não soubesse, eu estava entrando na melhor época dessa minha vida. Dividir meus momentos com você durante esse tempo me fez uma pessoa infinitamente mais feliz, e me trouxe até este altar. Toda a força que você me deu, e toda a alegria que você me trouxe, me tornaram um homem mais inteligente, e mais honesto com os meus sentimentos. Você é a pessoa mais forte e resiliente que eu conheço, e te ver entrar aqui hoje é a maior prova disso. Sua sensibilidade e todo o seu amor fizeram com que este dia fosse possível. Seguro a minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Muito obrigado por me entender em qualquer situação, muitas vezes com apenas um olhar. Muito obrigado por dividir seus momentos e seus sentimentos comigo. Muito obrigado por me fazer, hoje, o homem mais feliz do mundo. Eu te prometo ser sincero e fiel, amá-la, respeitá-la e dividir com você todos os dias da minha vida, os maus e os bons momentos. Sempre com amor. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Eu sempre te digo que sou muito grata por ter você em minha vida, e hoje daremos o início ao nosso para-santo. Nesses seis anos, pude ver o grande homem que você é, e a força e a determinação que carrego consigo. E isso me faz ter muito orgulho de você. Você é o amor da minha vida, e não mede esforços para me fazer uma mulher mais feliz. Por isso, prometo te amar para sempre, prometo que estarei ao seu lado nos momentos bons e ruins, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Eu amo amar você, e te digo sim, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Minha felicidade Onde a gente se encontrou, foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou, foi assim que começou, minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui, pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Não queiram ser feliz, nunca Queiram fazer feliz Se você estiver preocupado em fazer Rayane feliz E Rayane preocupada em estar fazendo o Rafael feliz Vocês vão estar conseguindo fazer uma harmonia na vida de vocês Vão construir e vão vencer todos os obstáculos que vierem pela frente Quando a gente se encontrou, foi assim que começou, minha felicidade Eu, você, o sol, o mar, e mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo amor Quando a gente se encontrou, foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou, foi assim que começou, minha felicidade A felicidade Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar Quem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nosso é luz E se cortarem a luz A gente vai jantar à luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs E quando os boletos vem ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no louco Um pagodinho pra esquecer ouvindo SPC Um funk eu e você um dog e rindo suco Você é a coisa mais perfeita feita nesse mundo É complicado e perfeitinho Tipo Raimundos É assim Dias de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nosso é luz E se cortarem a luz A gente vai jantar à luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Sonho com você Todas as manhãs Sonho com você Sonho com você